Música Zona Leste, o DJ deu ok agora Queria pedir pra vocês levantar a mão de novo Fingir que isso não aconteceu, mandar a mesma vibe, certo? A batalha tava muito pesada e vai continuar dessa forma Sabe por quê? Por quê? Porque quem quer batalhar boa, cremosa, crocante, quentinha Gratinada, grita o quê? Corte! Vamos, DJ, a ver Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O clit pode parar, mas a vibe não vai descer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O clit pode parar, mas a vibe não parará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, 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 vem Não brindeu Se matei Não brindeu Se matei Viva de 3, 2, 1 No primeiro eu não lembro o que tava tocando Mas se agora é bombebe tá tranquilo pra mim Eu sei que independente do beat, do DJ, do oponente A batalha nessa vida ela não chega ao fim É uma luta, uma batalha Eu boto a cara, os caras chegam E eu tiro eles da batalha Os caras pensam que tem métrica Mas não conseguem tocar a alma Minha língua sem beat, a capela é navalha É, a capela é navalha, mas eu corto a canalha Seu flow é tipo o coce, ele é o canal canalha Então você vai pra fora já Que não colabora Minha rima é mais que pana Sua é tralho, ela é farna E eu boto fogo O Breno tá no jogo Vou fazendo essa parada, eu tô na logo Falou ainda bem que não é bombepe Pra não te arregasse Só venceria se só tivesse você na praça Na praça, mas eu faço estilo brasileiro Tipo a essência de um velho camponeseiro E é por isso que eu não sou forasteiro Achar uma rima sua boa É uma agulha em um palheiro Achar uma rima boa minha É uma agulha no palheiro É, mas eu demonstro Quanto que eu sou verdadeiro Até porque eu sou mais cabreiro Achar uma rima boa em si É achar uma palha no agulheiro Eu sou forasteiro, mas sou forasteiro Como eu disse, se só repetir o que eu disse primeiro Porque eu tô incendiando esse primeiro Aí é tipo uma palha dentro de um cinzeiro É, forasteiro, eu sou verdadeiro Porque eu vou fazer na rima que compra sua varejo Já que é forasteiro Isso é um fato Eu tô gritando um forasteiro Resident Evil 4 Como eu disse, forasteiro, Resident Evil Mas tá tranquilo, meu mano, você sentiu Resident Evil Mas eu tô com a alma Porque no final de tudo Minhas promessas foram salvas A promessa foi salva E eu falei um forasteiro Pra mostrar que agora eu sou mais ligeiro É, porque eu sou o melhor pistaleiro Tomou rodo, olhou pro Breno Você acha um flow rasteiro Foi Não, sou rasteiro Mas não tem gol Até porque se tivesse não tinha defesa do goleiro O que importa, mano, é que eu tiver roupo no chão Você pensa que é voadora Mas é só um verso rasteiro É, só um verso rastão Mas é um rasteiro Eu sou sagaz Mostra o quanto eu sou verdadeiro Até porque falou de voador Sua rima é fraca O seu flow é voador Mas a rima é barata Foi aqui que eu disse que eu Acertei a merda do primeiro drop Pra depois ele falar que eu era de flop Fala que o Breno Zé do Tik Tok Mas tem uma Glock e meu tiro que te toque Eu fiz isso daqui, mano, hip hop Você sabe que eu já vou guimando em Sep Vete Eu vou fazendo isso daqui Oh, eu fiz meu drop Tipo o Bogue Pana e cê ficou no flop Eu não fiquei um flop Na verdade quem te criticar na internet Para mim é log Eu não acho que você é de Tik Tok Mas com essa rima fraca Eu fico confusa e até me dá toque Por isso que não me toque Hoje cê não me tocou Hoje o que você fez Foi fazer-me pique-poo E é por isso que agora Cê tá no patrônio Eu te amasso Se você era o rei Eu tirei teu trono É, tirei o trono Fala TED Tech Só que eu vou rimando A sua rima é de pivete Fala TED Tech Eu não me desespero Eu te acerto com a Tech Nine Vencendo de 1 a 0 Não, de 1 a 0 Não é mais um 2 a 0 Até porque nessa batalha Um 2 a 0 eu não quero Aí cê vai entender Que aqui não é Tik Tok Na verdade é Tik Tok Tik Tok O foco rap Não, não Sabe que rimando agora Sem entender Tik Tok O Breno Que tá de igual Que gêmeas Cê não entendeu Agora respeita e movimenta Porque igual Max Plane Em câmera lenta Em câmera lenta Então dessa batalha Você chega e faz o Pix Não vai ter um papel Na Netflix Fraquinho desse jeito Você vai fazer comercial Da Tech Pix É da Tech Pix Lá tá Netflix Mas calma, calma Mano Agora quem diria Porque a minha guima te repere Se eu sou assassino em sério Imagina no filminho da Sofia Imagina no filminho da Sofia Mas não filme de Sofia Se é o mundo de Sofia Onde nós tia massa Somente com ideologia Que ensina a fazer perso Além de viver de hipocrisia Beijo Terceiro 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 Você tão tímido? Terceiro Terceiro Jurado Terceiro Agora sim, certo? Da forma que tem que ser E três, dois, um Brenos Para a próxima fase Faz muito barulho aí, família Pra Sofia Que rimou demais Rimou muito É isso, Zona Leste Vamos recepcionar Todo mundo bem MCs